Bom gente, eu estou aqui na propriedade onde eu moro, eu chamo de Azul, e do momento que eu adquiri essa propriedade, tem uma área mais distante que já tinha um projeto em mente, como ia fazer o manejo naquela área. Só que agora com o passar do tempo e descobrindo mais algumas coisas, alguns valores naturais, mudei um pouquinho esse conceito. Então eu vou lá, eu vou mostrar, logo logo eu devo estar colocando em prática, mas eu vou mostrar lá, fica mais fácil. Está aqui né, companheiras inseparáveis, essa está dormindo, e vamos subir, nessa direção que vamos. A casa está aqui, vamos embora. Aqui uma curiosidade né, não digo curiosidade, mas assim, esses capim, são tudo capim andropógono. Estão tudo sementeando. Então na realidade, depois que começou ele soltar a semente, eu já coloquei gado duas vezes. Aliás, tem gado aqui no meio né, que eles vem e comem essa pontinha. Mas como tem pouco, tem bastante semente soltando, não está comendo. Aí, o pasto, ele já está bem vedado. Então, esse andropógono, se você deixa à vontade, sem nenhum corte né, ele cresce na altura de mais de dois metros, para depois começar a soltar a flor, ainda cresce mais ainda né. Nesse caso, não. Ficou umas moitas abaixo, que os gado vem comendo, e soltou a semente baixo. Então, fica fácil o manuseio. Então, a quantidade de semente que soltou aqui, é o suficiente para vedar mais ainda né. Então, não fica com aquela massa, aquela bucha seca muito grande, que às vezes tem que até passar roçadeira né. Então, assim o controle é melhor. Então, fiz de uma maneira que sementeasse baixo, justamente para não ter esse problema de bucha seca muito alto depois. Engraçado, esse boizão que está aqui na frente, esse touro né, ele é desse pasto. É de um rapaz ali, que é o dono das vacas, leiteira. Só que esse touro, ele é danado. Quando vê no ovelha, no cio, ele pula a cerca. Pula a cerca, com a maior facilidade, vai para lá. Ele está aqui no vizinho, andando. Na verdade, ele já pulou algumas vezes, mas a pessoa sabe que ele faz isso né. Bastou ter alguma novilha no cio, ele pula essa cerca. Esse danado aí ó. Aqui também, eu tô numa parte de capim mombassa. Então, é a mesma técnica. Então, os gados vem comendo já algumas vezes, inclusive tem gado nesse passo, mas tem pouco. Então, o capim tá bastante verde né. E mombassa, eles soltam os cachinhos, são as panícolas né. Da onde provém o nome pânico, que tem esse formato que parece um árvore de natal né. Sai os cachinhos embaixo maior e vai afinando. São as panícolas. E é a mesma técnica que eu uso. Eu não deixo o capim ficar muito alto, pra quando tiver soltando a semente, ela fica abaixo. Não fica aquele talo seco alto, com semente alto. Aí, depois fica aquela bucha de talo seco. Se o gado não comer na época de seca, que é difícil, tem que passar roçadeira. Agora, assim baixinho não. Praticamente não há essa necessidade. Então, deixa o semente baixo. Então, facilita. Porque na realidade, eu não preciso ter volume muito grande de semente agora, que na realidade o pasto já tá vedado. Eu quero que vede mais um pouquinho. Então, esse semente baixo, em pequena quantidade, é o suficiente. Bom, então, a ideia inicial, quando eu adquiri essa propriedade, é, eu tô assim, não é extremo, mas digamos um dos cantos, porque ele não é quadradinho, né. Eu tô aqui nessa paisagem bonita. Minha casa ficou ali ó, naquela direção. Não sei se dá pra ver. A gente vem andando, uma boa distância, até chegar aqui, né. Aqui eu venho fazendo a limpeza de cerca, que o mato vai tomando conta. E tem incêndio. Então, nessa região, de vez em quando pega fogo na mata, tá vendo? Tudo queimado aqui. Isso aqui é a marca que incêndio passou. Ó, e quando vem incêndio, destrói tudo. É cerca, arame rebenta, cozinha, escapinha, mata, é tudo destruído, né. Então, é importante fazer essa limpeza da beira da cerca, que pelo menos protege a cerca. Ó. Essa área, pra cá também, eu chego aqui num cantinho da cerca, um dos cantinhos, né, da divisa. Ó, isso aqui é a divisa, e sobe, vai até ali, depois ele sobe de novo. Agora, interessante, nesse pedaço do cerrado, diferente daquele cerrado de arbustinhos torto, que aviso ou comento, né. É, a grossura das madeiras, olha a grossura das madeiras, o tronco. Olha, isso aqui tem diâmetro de mais de um metro de largura. Olha a altura disso. Isso que tá, nós estamos no cerrado. Aqui é um lugar assim, embora que é cerrado goiano, tem umas particularidades de madeira nobre. Ó, isso aqui é um ipê grosso. Ó, anjicos pequeno. Ó, os pequenininhos aqui, ó. É, arueira. Vem um cantinho aqui, que ele faz uma curvinha, e a propriedade sobe pra cá. Pra cá é o vizinho, pra cá é o meu lado. Esse trecho, que é uma coisa assim, curiosa. Não o dono anterior que eu comprei, que o dono anterior, ele teve essa propriedade por nove anos. O anterior a ele, que vendeu, né, no caso. É, antes de vender, ele disse que tirou todas as madeiras nobres, com tamanho de corte, pra comercialização. Ó, só que nesses anos todos, esses madeiras grossos, cresceram tudo, né, as madeiras nobres. A beleza da madeira, retinho, que vai pra cima. Então, o que que acontece? Quando adquiri essa propriedade, logo no início, como aqui tudo era área de pastagem, e os app já tá separado, então na realidade é que eu posso limpar. Mas o app já tá separado, toda área delimitada pro colono sobreviver, plantando ou criando, já estaria disponível pra fazer essa limpeza. Só que eu chegando aqui, pra falar a verdade, dá dó. Porque, ó, na minha frente tem um anjico, ó. Aquele que tá ali, tem espinho, depois vai virando cascudinho, é pé de cajá. Cajazeira, aquele que dá o fruto cajá nativo, né. Aí tem muita arueira, tem muita peroba, muita peroba. Tem ipê, tem guatambu, uma série de madeiras nobres, tem mais alguns. Tem a madeira chamada jacaré, são todas madeiras nobres. Tem outros, que agora eu não me recordo agora, ou na hora que eu deparar eu falo o nome. E, realmente, dá dó fazer tal limpeza, né. Então, na verdade, mudei um pouco os planos. Eu vou limpar essa área, somente, digamos, das madeiras que não é muito útil. Ó, isso aqui é um pé de hiper bonito, crescendo. Eu vou tentar limpar uma área, pra os capinhos voltarem, pra ver que os capinhos andaram secando, que é muito sombreamento, né. E, fazer uma limpeza. Então, vou manter, provavelmente, pelo menos, 50% dessas madeiras em pé, que são madeiras nobres. Então, ele vai virar aqui um bosque natural, somente de madeira nobre. Então, a intenção é essa. Que no começo não era, né. Mas, depois que você vai descobrindo, que realmente eu não sabia que existia tanta madeira nobre nesse trecho. porque a minha área, mas isso aqui que eu estou mostrando, não é toda essa área inteira, não. Isso que eu estou falando desse meu projeto, ali está pra ver o clarão da pastagem, né. Ele vai adentrar aqui mais uns 150, 200 metros, aqui, morro acima. Eu vou fazer esse planejamento, e andar pra frente, mais uns 250 metros. O restante, que continua a mata nativa, esse vai ficar totalmente virgem. Então, esse não vou mexer. Já tem presença de árvores muito maiores também, e a área vai caindo pro outro lado. Então, aí não vou nem mexer. Vou deixar do jeito que está. Então, só nessa área, que na realidade era a pastagem, eu vou fazer esse tipo de manejo. Esse tipo de manejo. Limpar, teoricamente, o que não vai me servir. Na verdade, é pra entrar um pouco de raios solares, o capim sobreviver. Esse aqui, é um pé de pézinho novo, de peroba, aqui, uma moitinha de peroba. Madeira muito valorizada, né, matéria de construção. Esse aqui, é um ipê. E assim vai. Só pra ter uma ideia, né. Aquela árvore ali, é outro pé de cajazeira. Fruto cajá nativo. Esse, é um angico. Ó, esse aqui, é um ipê. O gatambuí é parecido com isso aqui, mas ele é mais cascudinho. Olha lá. Aquilo, é uma peroba. Esse aqui, é outro angico. Aquilo ali, é um arueira. Esse também, ó, é um arueira. Então, assim, dá gosto ver, né. Dá gosto. Ó, aqui, eu cheguei numa partezinha, ó. Arueira. Todo esse mais cascudinho aqui, é angico. Aí, no meio do angico, tem arueira. Ó, arueira. Arueira. Engraçado é que, nessa mata, tem um, é que assim, mostrando no vídeo, é quase impossível, né. Tem uma arvorezinha parecida com a arueira. Mas, muito parecida. As folhas, a casca, igualzinho. Só que tem um detalhe. Quando você cheira a folha ou a casca, a arueira tem um cheiro gostoso. E essa outra, que é uma cópia, mas é uma madeira que, segundo o pessoal, não sai pra nada, é... Ela fede. Ele é fedido. Mas, assim, é idêntico. Então, não sei se já repararam. Muitas vezes, às vezes, eu cato folha e cheiro. Por causa que estou identificando a arueira, que confunde. Agora, depois que ela fica grossa, aí não tem mais confusão. Arueira, arueira. Não sei se, no vídeo, vai dar pra captar. Tudo que eu faço, desde plantio, pastagem, muitas coisas. Principalmente, quando mudo de lugar, eu sempre gosto de fazer um teste. Então, não vou fazendo as cegas, na realidade. Eu sempre faço um teste, né. Essa partezinha aqui, pode ver que está entrando umas raios solares, né. Daqui, até um pouco ali na frente, uns 70, 80 metros. Eu fiz uma pré-limpeza, pra fazer esse teste. Pra ver se dava certo. Só que ainda tem muitas madeiras, que... Esse aqui, por exemplo, ó. Esse posso tirar. Parece arueira, mas não é, não. Então, ele vai ficar mais limpo ainda. Mas, pode ver que já está mais limpo. Pode ver que abriu a clareira. Está entrando um pouco de raios solares. Esses são os anjicos que preservei. Tem um anjico falso, que tem espinhozinho aqui. Esse, devo tirar. Então, ele vai abrir. Então, ele vai ficar mais e menos nesse formato. Então, parece que ele funciona. Parece que funciona essa ideia, né. Então, não vou dizer que é aquela técnica de água floresta, nem nada. Mas, assim, na prática, fazendo com o que tem. Sem ter que arrancar tudo pra replantar, por exemplo, né. Eu acho que a ideia vai funcionar. Então, eu vou fazer um meio termo. Nada de radicalismo. Manter o verde. Manter uma boa parte das madeiras nobres, que tem bastante, né. Isso aqui tudo é aroeira. Aqui, pode ver que ficou um pouquinho mais limpo. Porque eu já fiz o teste. Eu venho testando aqui, ó. Aqui é um caso, né. Mais ou menos assim, ó. Pode ver que tem uma moita de capim andropógico. Justamente, esse capineiro subia, né. Onde entrou um pouco de raio de sol. Então, as árvores abriram um pouquinho. Nessa parte não teve árvore. Então, o capim sobreviveu. E para o gado também é muito bom, né. Ele entra na sombra, fica sossegadinho. Tanto é que eles entram e comem tudo, ó. Mais ou menos isso que eu quero que fique. Uma parte com capim embaixo. Mas com presença de madeiras nobres. Ó, eu vou tentar mostrar. Não sei se vai dar pra ver a diferença. Mas, essas moitas que estão aqui, ó. Essa aqui. Esse, esse, esse. É a cópia do arueira. Ó. Você olha assim, a casca, a folha. Igualzinho. Só que ele é fedido. Ele não é arueira. É uma... Depois de grande, dá diferença. A arueira se destaca. Mas, assim, enquanto está nesse tamanho. Eu, por exemplo, só sei descascando a árvore cheirando. Ou pegando a folha e cheirando. Que tem um aroma. A arueira cheira bem. Essa aqui, que não é arueira, ele cheira mal. Exatamente essa moita aqui, ó. Então, esse, por exemplo, tem que ser tirado. Então, está aqui. Mais ou menos nesse canto. Que andei agora uns 150 metros, 200 metros. Tem uma formação de capim braquiária payaguase. Que eu fiz o primeiro ano. E eu estou vendo o resultado. Como é que vai se comportar. Plantei. Foi bem. Nasceu um monte de outro tipo de capim junto, né? Capim nativo. Agora vai entrar seco. Quero ver o comportamento. Na rebrota, quero ver o comportamento. Já soltei a criação uma vez aqui. Já abaixou. Agora segurei um pouquinho de novo. Estou vendo o comportamento. E aqui na divisa. Vai ver como a parte que andei dando umas raleadas. Justamente para ver como é que ele vai ficar. Então, essa ideia é assim, né? Nada de radicalismo. Usando mais o bom senso. Que acho que tem um ponto de equilíbrio. Que dá para ser mais aproveitado. Esse é o meu ponto de vista, né? Não há necessidade de limpar totalmente o terreno. E também não há necessidade de deixar o mato tomar conta, né? Então, eu acho que dá para se utilizar esse bom senso. Então, eu acho que dá para se utilizar esse bom senso.